Fala seus lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o universo trabalhado em Maniac. Lá no meu vídeo de crítica eu tinha falado que eu ia fazer esse vídeo e é lógico que eles vão ter alguns spoilers um pouquinho moderados. Então se você ainda não assistiu a série, vai lá no vídeo de crítica que realmente não tem spoilers e depois vem aqui assistir porque é muito interessante e faz meio que parte do segundo plano assim da série porque isso não interfere na história necessariamente. Vocês sabem que eu adoro explorar o máximo que eu puder das séries e teorizar às vezes sobre elas, fazer trailer explicado, final explicado, além da crítica, claro. Enfim, se você não quer perder nenhum conteúdo assim, é só se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Como eu tinha falado, Maniac é uma das séries mais complexas que a Netflix já trabalhou dentro do contexto de ficção científica. A gente já tinha visto outras obras como Outer Red Carbon que teve bastante crítica, mas aqui a gente tem uma vasta dimensão tanto de referências a outros filmes como também a sua linguagem própria e o seu contexto inserido no cyberpunk que poucas pessoas falaram. E pra gente poder explorar um pouquinho sobre isso, a gente vai ter que falar por partes e lá no final tudo isso vai fazer bastante sentido. Primeiro, a gente tem que falar do diretor da série que é o Cary Fucanaga. É um diretor que eu amo, ele ficou muito conhecido pelo seu trabalho na primeira temporada de True Detective, que é da HBO. É uma série muito bem feita, bem cinematográfica e é uma série antológica que inclusive que deu a popularização dessas séries como American Crime, Story, que contam uma história, né, por temporada. No caso, American Crime, Story tem um contexto mais real, né, e True Detective é fictício, mas ele trabalha num contexto aí de investigação policial também. Como eu tinha falado no meu vídeo de crítica, suas obras, elas são bastante conhecidas principalmente pelo plano sequência. Plano sequência é basicamente quando segue a cena sem cortes. E lá em True Detective teve uma cena de seis minutos direto, que era quando o Matthew McConaughey tava fugindo, ele tava meio que infiltrado ali numa gangue e ele teve que fugir no meio de um tiroteio. E toda essa cena é sequencial, incluindo cena de grua. É muito incrível. E aqui em Mania, que a gente vê essa mesma linguagem. Além da série ter vários planos sequência, você pode ver que tem um que é muito bem explorado, que é a cena do tiroteio mais pro final da temporada, em que a Emerson, ela sai atirando em todo mundo. E outro filme que ele também trabalhou foi It's a Coisa, que inclusive é outro filme que é cheio de referências dos anos 80, né, tinha bastante comparação, que eu tinha falado até com Stranger Things, né, que é meio que as mesmas referências, Clube dos Cinco. E eu acho que é justamente o ponto alto da série. Manic é cheio de referências que a gente pode ver ao longo dos capítulos, né. Tem algumas coisas que eu vou meio que repetir do que eu falei da crítica, mas eu vou me aprofundar mais, porque lá não podia dar tantos detalhes assim. Mas uma das coisas que a gente consegue reparar logo de cara é principalmente a origem justamente por essa imersão dos sonhos e da mente humana que acontece aqui em Maniac, e também do brilho eterno de uma mente sem lembrança, justamente por não necessariamente você querer esquecer, né, no brilho eterno de uma mente sem lembrança, você fazia um procedimento em que você esquecia algo traumático. Aqui em Maniac, a gente já vê mais como uma cura, né. Eles fazem todo esse processo do experimento pra te curar do trauma. E é justamente mais ou menos o que a gente vê ali no final da temporada, né. Os dois estão lá, felizes, super bem. A gente pode ver uma referência bem clara. A Tarantino, nos últimos episódios, tem sangue pra tudo quanto é lado. Parecia que eu tava no meio da cena de oito odiados. E também, como eu tinha falado, Cúbre que tem essa relação do homem com a máquina, né. E a gente vê até mesmo referência a Senhor dos Anéis, nessa parte que é mais fantasiosa, né. Teve muita gente que acabou comparando com Black Mirror, mas sinceramente eu acho que não tem bem a ver com Black Mirror. Lógico que tá num contexto tecnológico, Black Mirror também tem algumas referências dessas das quais a gente falou, né, da relação do homem com a máquina. Mas eu acho que Black Mirror fica bem fichinha do que acontece aqui em Maniac. E falando em referência, é lógico que a gente tem que falar da principal referência da série, que é o cyberpunk. Eu vi umas críticas depois que eu escrevi a minha e pus o vídeo no ar, e cara, ninguém falou disso. E é muito louco, porque é justamente o que é mais trabalhado na série, lógico. Tirando esse contexto psicológico e surreal, e me chamou muita atenção, principalmente porque ele não foi muito aprofundado. Então, é lógico que a gente tem que falar primeiro do período em que se passa a série, né. Porque, por exemplo, o Blade Runner, que é a principal referência pra isso, que foi quem popularizou esse contexto cyberpunk, ele era situado em 2019, mas ele tinha um contexto bem oitentista. Então, você via lá os computadores de tubo, né, as roupas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você tinha tecnologia representada lá em carros voadores e tudo mais. E, principalmente, as cores que geralmente são azul e vermelha em neon, e são bastante utilizadas nos merchants. Já que em Maniac, são todas as cores, são as cores do arco-íris. Tanto que você pode observar que tem vários momentos em que o ambiente é bastante limpo, mas as cores se destacam bastante. No próprio prédio da Nerberdini, a gente vê as cores em arco-íris, se destacam muito na fotografia da série. E, principalmente, porque elas remetem às cores do cubo mágico, né. Que tem toda aí uma ligação de você desvendar esse mistério, exatamente. Então, ele é trabalhado em todas as cores. A gente tem laranja, a gente tem rosa, a gente tem verde, tem azul, tem vermelho, tem roxo, tem todas as cores que você pode imaginar. Mas, uma coisa que me chamou bastante atenção da utilização do Cyberpunk na série, é que, justamente, eles usaram um contexto que nunca foi utilizado. A gente sabe que os apartamentos estão menores. A gente pode ver ali o apartamento do Owen, que é bem pequenininho e que ocupa 87% da sua renda. Mas, tem certo momento que a gente percebe, também, que a gente não tem essa noção de superpopulação que o Cyberpunk acompanha, justamente porque tem pessoas que vivem no subterrâneo. E a gente só tem percepção disso quando um personagem, que nem é um dos personagens mais importantes da série, é o cara lá que vende ad, né, e tudo mais. Inclusive, é até ele que fala que 87% da renda do Owen é pra apartamento. E aí, ele fala que ele acabou de comprar. E aí, ele pergunta onde que ele morava. Aí, ele fala o lugar e ele fala, poxa, tem um em tal lugar que é subterrâneo. Ou seja, as pessoas estão vivendo debaixo do chão. Ou seja, privilégio é quem tem uma janela e pode ver a luz do dia. Inclusive, isso se reforça em outro momento lá na frente, quando eles estão no meio dos delírios, em que a Emma Stone, ela vai pra um andar negativo, que é onde ela encontraria a irmã, fazendo mais uma vez menção de que isso é algo comum, em que as pessoas, de fato, vivem em andares subterrâneos. Inclusive, o próprio experimento, quando ele acontece, você pode ver que tem menos LL, menos tal, tal, tal. Então, existem apartamentos, existem empresas, existem lugares que são subterrâneos. É por isso que a gente não tem essa noção de superpopulação e que o lugar está normal. E tem aquela questão da climática, né, da série. Porque o cyberpunk sempre vem como se a atmosfera também tivesse sentido essa mudança. Então, tem muita chuva no mesmo dia que tem calor. E aqui, ele não mostra tanto, porque a gente não tem uma passagem de tempo tão boa, porque meio que tudo se passa no laboratório. Mas logo no início, a Emma Stone, ela passa fumando cigarro e tá sol. E lá no final do experimento, ela meio que faz esse mesmo processo, uma cena bem parecida, e tá chovendo. Só que a gente sabe que o experimento durou poucos dias, porque o Owen fala pro seu pai que vão durar poucos dias, a tempo dele conseguir ir lá no tribunal do irmão dele. Então, não era pra ele se preocupar caso ele sumisse, mas que ele estaria de volta logo. Então, a gente sabe que esse experimento durou poucos dias. Ou seja, essa mudança climática aconteceu em poucos dias também. E é muito louco isso, porque a gente não tem noção de tempo dessa série em que ela acontece. Ela é uma série atemporal. A gente sabe que ela tá dentro do contexto dos anos 70, pela tecnologia, também pelas roupas dos personagens, principalmente quando eles estão lá no julgamento, e também o uso excessivo do cigarro em ambientes fechados. Mas a gente não sabe em que futuro isso tá acontecendo. Mas o que a gente sabe é que agora a moeda meio que não existe. Ela existe, né? A Ema tem certo momento que ela até rouba ali do jornal, né? Pra pagar o cigarro lá pro cara que não aceita a ad de jeito nenhum. Mas parece que esse merchan se tornou uma forma de você pagar as coisas. E é por isso que tem tantas publicidades pela cidade. Inclusive, na janela do Owen, a gente pode até ver uma da Oral-B e uma outra que eu não conheço. Eu acho que ela não é do Brasil. Não tem no Brasil, meninas. E esse merchan se chama AdBuddy. Então, você pode pagar as coisas com seu cartão, da sua conta, se você tiver um emprego e tudo mais. Ou você pode pagar com Ad. Por isso que tem tanta publicidade ali pela cidade. Outra coisa que foi pouco explorada e que a gente meio que pega aí nas minúcias da série é o que aconteceu pras pessoas precisarem ser salvas, né? A gente vê que tem uma grande quantidade de pessoas que estão depressivas ou com alguma doença mental. E justamente essas pílulas, elas estão aí meio que pra te ajudar a melhorar. E é por isso que eles falam, Ai, você vai ser um herói se você passar pelo teste e se esse tratamento for aprovado. A gente tem a pílula A, que é justamente pra você vivenciar o pior momento que você passou, que é justamente quem criou esse trauma pra você. A pílula B é justamente pra você entender os seus sonhos, em que contexto que você tá inserido e por que que você se vê, quais emoções que você teve, por que que você era tal personagem. Então, aí mesmo tem inúmeras referências que eles mesmos explicam na série, né? Então, ai, eu era personagem tal porque ela era uma personagem ruim e eu fui ruim e tal coisa e tal coisa. E a pílula C era justamente o confronto, né? Em que você precisava dar o let it go e de fato conseguir se curar a partir disso. Em certo momento, lá no segundo episódio, a Julia Garner fala pra Amistone que ela teve algum problema com os pais porque ela era uma filha normal e ela não teve a mesma coragem que ela teve pra sair de casa. Então, eu acho que esse estudo das pílulas também é pra entender como que as pessoas, elas se tornaram dependentes emocionais de alguma forma, tanto que o próprio doutor ali, mais à frente, a gente vê que ele tem problemas com a sua mãe, tanto que a Greta, o robô, né? Era a mãe dele, mas de uma forma tecnológica, era a mãe digital, que nem eles chamam. Então, alguma coisa aconteceu pra que essas pessoas ficassem isoladas. Tanto que a gente vê trabalhos como marido de aluguel, tanto que o Owen pensa em se cadastrar quando ele perde o emprego e até tem certo momento que esse cara do Adivari, ele até fala assim você vai conseguir uma esposa depressiva e que tá louca pra ter atenção. Mas o que será que aconteceu nisso, sabe? É isso que eu fico me perguntando, principalmente porque a gente tem dois exemplos de abandono de família, né? Porque rola uma pressão. A primeira do Owen, quando em uma das realidades dele, ele foge e se casa com uma mulher e ele tem sete filhos, só que ele não aguenta mais aquela vida, principalmente vivendo num apartamento minúsculo que nem é o dele, ele vê que ele não consegue seguir a vida dele porque ele não tem condições de manter a família dele, então ele abandona. E depois a gente descobre que a mãe da Amiston, da Anne, ela, na verdade, abandonou eles, né? Então, eu acho que muito desse isolamento veio da superpopulação e também dos ambientes ficarem menores. E lógico, né? Se você vive em um mundo subterrâneo, você... Cara, viver sem sol é um negócio bem complicado. Sem ver a luz do dia, sem ter noção de passagem de tempo. E é aí que talvez você entenda por que a série é atemporal. Porque justamente aqueles personagens, elas não têm noção de passagem de tempo. Então, tecnicamente, a gente não sabe em que tempo a gente tá. E tem toda a questão do estudo, né? Que o doutor fala sobre conexões e como as pessoas, elas precisam de conexão pra sobreviver. Então, é muito louco você pensar que a superpopulação causou isolamento, mas, ao mesmo tempo, é o que causou os problemas mentais por falta de conexão. Bom, pessoal, eu fiz esse vídeo porque eu tava muito curiosa sobre esse universo e eu quero compartilhar ele com vocês, dessas minúcias que eu peguei, porque eu comecei a assistir a série mais uma vez pra acompanhar junto com meu namorado. e eu peguei algumas coisas que eu já tinha pegado da primeira vez que eu tinha assistido. Umas minuciazinhas que me deram total sentido pra fazer esse universo. Eu não vi em nenhum lugar ninguém falando isso. E eu quero que vocês deixem nos comentários o que mais vocês observaram e que pode ser explorado aí na série. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do visual dos vídeos. Então, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te viagem no próximo. Tchau!